Olha ele aí, anda te traindo, como é que pode gostar de alguém assim? Enquanto eu te amo não estou mentindo, olha ele aí, anda te traindo, como é que pode gostar de alguém assim? Enquanto eu te amo não estou mentindo, sai dessa, ô mulher, tem horas que não vale a pena sofrer por alguém, se você fica é porque tu quer, muitos te falam que ele tem outra pessoa, mas tu insiste num amor que já não vale a pena, sai dessa, ô mulher, olha ele aí, anda te traindo, como é que pode gostar de alguém assim? Enquanto eu te amo não estou mentindo, olha ele aí, anda te traindo, como é que pode gostar de alguém assim? Enquanto eu te amo não estou mentindo, tem horas que não vale a pena sofrer por alguém, se você fica é porque tu quer, muitos te falam que ele tem outra pessoa, mas tu insiste num amor que já não vale a pena, sai dessa, ô mulher, olha ele aí, anda te traindo, como é que pode gostar de alguém assim? Enquanto eu te amo não estou mentindo, olha ele aí, anda te traindo, como é que pode gostar de alguém assim? Enquanto eu te amo não estou mentindo, sai dessa, ô mulher, olha ele aí, anda te traindo, como é que pode gostar de alguém assim? Enquanto eu te amo não estou mentindo, olha ele aí, anda te traindo, como é que pode gostar de alguém assim? Enquanto eu te amo não estou mentindo, não estou mentindo,